Porra, Felipe Rosa, que bom que você me ligou, moleque Tem que te dar um papo, neguinho Mano, lembra da gostosa que eu te falei Diz que tá namorando, hoje é puta séria Louco de bala, usada, eu não agentei Piquite Maia, mandei um zap pra ela Caralho, Martinho Puta séria, foi foda, hein Eu vou morrer de saudade Daquela mamada foda Eu vou morrer de saudade Daquela foda maravilhosa Eu vou morrer de saudade Daquela mamada foda Eu vou morrer de saudade Daquela foda maravilhosa Caralho, Felipe Só em lembrar Tô de pau do ron, moleque Mano, lembra da gostosa que eu te falei Diz que tá namorando, hoje é puta séria Louco de bala, usada, eu não agentei Piquite Maia, mandei um zap pra ela Eu vou morrer de saudade Eu vou morrer de saudade Daquela foda maravilhosa Mano, eu vou morrer de saudade Mano, eu vou morrer de saudade 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 Eu vou morrer de saudade